Um dos maiores problemas da galera é o desamor, é uma falta de amor, rapaz, de todas as pessoas. A gente vê na política, o cara em vez de fazer hospital para salvar o pessoal convidado, pega um dinheirão, rapaz, gasta 25 milhões para fazer jardim, não tem um hospital pronto, as famílias coitadas morrendo, mas ele não está nem aí, mas Jesus avisou. Ele disse que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, mas não seria só o amor homem-homem, mas o amor homem-Deus. E nós vivemos realmente tempos ruins, para ser votado, não sei quando vai passar esse pence, mas dia 11 de dezembro, estava a ser votado pelo STF a questão de definição de gênero. De repente vai nascer a pessoa, não vai nascer mais menino ou menina, vai nascer um troço, uma pessoa, um ser humano, uma coisa. E aí, Paulo, sabendo do desamor que o povo já vivia naquela época, ele dá um conselho à igreja na cidade de Filipos. Ele disse assim, o que eu peço a Deus, Paulo está falando, não estou pedindo para você, ele disse assim, o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Sabe por quê? Ele diz, a fim de que saibam escolher o melhor. A gente só consegue escolher o melhor quando a gente aprende a amar a Deus de verdade. Faça parte daqueles que não irão permitir que o amor desfile.